Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Agro Engenharia Social. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, hoje a gente está aqui com o Asus Vivobook X513EA-EJ3010W, oferecido pela Asus, uma excelente máquina. Como vocês podem ver aqui, a gente tem as especificações técnicas desse produto aqui, que a gente vai deixar o link ali nos comentários para quem deseja comprar essa máquina. E a gente também vai deixar o link aqui da nossa memória da marca Asgard com 1TB, lembrando que você pode comprar em outros tamanhos, de forma que atenda da melhor forma a sua necessidade. Uma excelente memória, uma excelente pedida aqui para quem deseja fazer um upgrade, lembrando que essa máquina vem com 256GB e a gente vai estar instalando então, substituindo o pente original por um pente de 1TB. Vai fazer uma diferença gigantesca, fora que essa memória aqui, ela oferece até 3200MB por segundo. Então, é uma diferença expressiva, conta com os protocolos mais modernos aqui, como por exemplo, o protocolo 1.4 NVMe. Então, corre aqui com a gente para poder conferir. Aqui a gente tem as especificações originais da nossa máquina. A gente tem um Core i7 de 11ª geração, 8GB de memória RAM. Então, vamos, vou retornar aqui a questão do sistema e a gente vai aqui mostrar a parte de memória. Como vocês podem ver, a gente está aqui na parte de armazenamento. Fiz o clique. E como vocês podem ver, a gente tem 236GB utilizáveis. Isso significa que entre softwares, etc., a máquina, apesar de ter 256GB, o que fica livre, utilizável, são 256. Então, a gente vai estar, então, procedendo aqui, fazendo esse upgrade, fazendo essa substituição por esse pente de 1TB, que vai fazer uma diferença gigantesca, não apenas no performance, como também aqui na capacidade de armazenamento. Então, acompanha com a gente passo a passo, porque vai ser um passo a passo bem descritivo, de forma que vocês possam fazer esse upgrade em casa. Vou deixar o link para vocês comprarem no melhor preço essa memória da Asgard. Lembrando que sempre vale a pena você investir um pouquinho mais na questão da memória, para adquirir uma memória de qualidade e para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. Imagine perder aí seus dados, perder fotos, vídeos, documentos e ter que contar com a sorte de que o técnico que te atenda, ele tem a capacidade de fazer a restauração, o backup daqueles dados que você supostamente perdeu, que às vezes dá para recuperar, às vezes não. Então, está aqui uma excelente pedida, marca confiável, produto de excelente qualidade, com diversas certificações, 1TB, já corram aí, lembrando que você pode selecionar a memória do tamanho que melhor atende você. Então, é isso aí, pessoal. Para dar início aqui a esse upgrade, eu vou apenas fazer a restauração aqui das características originais. Vou, então, proceder aqui fazendo a restauração do sistema, vou zerar tudo, até porque posteriormente eu vou vender a memória que vai ser retirada aqui. Então, assim, a memória de 256GB, vou comercializar e vou fazer uso, na verdade, desta aqui, que é uma memória de 1TB. E essa, sim, vai me atender 100%. Pessoal, para isso, vocês vão clicar aqui em sistema, fiz o clique, e aí, logo em seguida, vocês vão descer aqui para buscar, então, essa opção. Recuperação, redefinir, inicialização avançada, voltar. Vou, então, clicar em restaurar o computador. Remover tudo. É, basicamente, o que eu vou estar fazendo aqui é apagar todos os arquivos, todas as configurações aqui que eu fiz durante o uso, né, que eu dei desde que essa máquina chegou para mim. Basta, então, agora, aguardar. Vou colocar para fazer aí a reinstalação local. Confira o que é feito aqui. Vou apenas proceder colocando na tomada. Acabei de conectar. E, automaticamente, já inicia aí a restauração da sua máquina. Vou clicar, então, em restaurar para confirmar. E aí, imediatamente, já inicia aqui o processo. Eu faço isso unicamente para que não fique nada, nenhum tipo de arquivo pessoal na máquina, e eu possa comercializar sem que eu tenha dor de cabeça, sem que eu tenha invasão da minha privacidade, referente aos dados que foram utilizados aqui nessa máquina, na memória original. Depois, quando eu passar a usar essa memória aqui, de 1TB, não vou ter mais esse problema. Muito importante, pessoal, vocês atentarem a todo esse passo a passo para que vocês obtenham 100% de assertividade, 100% de sucesso nesse procedimento. Vou estar, depois, aqui, virando a máquina de cabeça para baixo para poder acessar a parte de baixo dela e, então, começar a fazer a abertura dela para, posteriormente, eu ter acesso à memória original. Vou remover a memória original e vou instalar essa daqui. Tudo coladinho com vocês. Logo em seguida, a gente procede fazendo a instalação aqui do sistema operacional. A gente vai instalar o sistema Windows 10 nessa máquina aqui, utilizando um pendrive bootável. Isso vocês encontram aí na internet, no YouTube, como realizar, como fazer o seu pendrive bootável. Vou retornar assim que tiver concluído todo o processo aqui de restauração, todo o processo, muito comumente, chamado de formatação. E, lembrando, pessoal, muito importante que, durante todo o processo de abertura aqui da máquina, para você remover a memória original e fazer o seu upgrade, seja um upgrade de memória RAM, seja um upgrade aqui de memória, é importantíssimo que você desligue a sua máquina para que você evite qualquer tipo de curto-circuito, para que você opere de forma segura. E, pessoal, como eu havia falado, estamos aqui com o nosso pendrive bootável, que é um pendrive que contém o Windows 10 ou outro Windows em outra versão. Você unicamente pluga ele, depois de fazer já a substituição da sua memória aqui, e depois, automaticamente, ele já faz o boot próprio para você fazer a instalação do Windows 10, do seu programa operacional, do sistema operacional, para dentro aqui do computador. Como vocês podem ver, a gente está avançando aí na formatação. Logo, logo, a gente já retorna iniciando aí os trabalhos. Lembrando, obviamente, a gente vai iniciar os trabalhos desligando a máquina. Então, é isso aí, pessoal. Máquina 100% formatada. Vou agora apenas aguardar a inicialização dela, para que eu possa, logo em seguida, desligar a máquina e começar aqui todo o procedimento. Pessoal, confira aí. A gente está avançando no procedimento. Está apenas agora instalando, fazendo instalação de programas, etc. Para deixar aí o nosso pendrive, aqui, PCIe 3.0 SSD, tudo nos conformes para ser instalado em outra máquina. No caso, o pendrive original de 256 GB. Pessoal, show de bola. Já foi aí instalado todo o sistema operacional. A gente vai agora proceder desligando a máquina. Pressiona aí. E aí, a guarda, inclusive, certifica que não está fazendo mais nenhum barulho, etc. Olha aí os botões aqui na lateral. Já pode, inclusive, remover aqui a fonte. E aí, a gente vai, então, proceder. Fechando a nossa máquina, para dar, então, início a todo esse processo. Na sequência, você confere se nenhum dos LEDs aqui está piscando. Para certificar que, de fato, está 100% desligada. A gente vai, então, dar início aqui, removendo todos esses parafusos. Muito cuidado para não perder esses parafusos. E lembrando que não precisa forçar. Vou aproximar agora a câmera, para vocês terem uma visibilidade melhor do que está sendo realizado. Mas, como eu disse, não tem nenhum segredo. Vem fácil, fácil. E você utiliza essa ferramenta que acompanha já aqui a sua memória. Vem tudo junto. Já vem o parafuso da fixação da memória. Enfim, vem tudo já que você precisa para fazer essa instalação, para fazer esse upgrade. Fiz questão de fazer a gravação, de gravar esse procedimento aqui, já bem próximo da máquina, justamente para que vocês compreendam e possam reproduzir esse passo a passo em casa. Sem que vocês tenham dúvidas, sem que vocês tenham problemas na hora de fazer o que eu estou fazendo aqui. Aqui, como eu digo para vocês, não tem nada de especial no que eu estou fazendo. Estou apenas removendo aqui os parafusos. Muito bom que essa ferramenta que acompanha a memória, ela já tem essa capacidade magnética. Então, você consegue levantar aí os parafusos logo depois de você soltar o aperto deles. Basta você puxar de leve, confira aí, que ele vem. Só mais três parafusos para a gente poder, então, iniciar aqui o nosso procedimento. E aí, inclusive, eu já vou passar a visão para vocês em relação à questão dos pentes, em relação ao que dá para fazer de upgrade nessa máquina aqui. Eu falo isso porque, infelizmente, no site da ASUS, na internet, você não encontra nada a respeito, o que é uma pena, que acaba limitando as pessoas, infelizmente, porque as pessoas desejam fazer aí o seu upgrade, porém, não é possível, ou mesmo não se sentem seguras para comprar aí o material e fazer o upgrade. Justamente porque não tem nada na internet falando para dar uma luz no fim do túnel. Perfeito, pessoal. Fiz aí a remoção de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez parafusos. Esse aqui, ele está solto, porém, não consegui puxar ele, por incrível que pareça, mas o que importa é que está solto, não vai trazer nenhum problema na hora de você tirar essa parte aqui do nosso computador. Para isso, pessoal, você vai precisar de uma ferramenta para poder separar aqui e poder, então, proceder soltando, desafixando aqui essa capa da parte de baixo do computador. A melhor maneira é justamente começar aqui com uma ferramenta que possibilite que você afaste aqui a capa inferior do seu laptop e aí, lentamente, você vai desafixando de forma que você consiga remover essa capa. Como vocês podem ouvir, já vai saindo aos poucos. E é importante que você vá segurando de forma que ela não retorne. Eu vou proceder aqui, removendo a capa. É um processo que pode demorar um pouquinho, mas que deve ser feito com calma, com tranquilidade, justamente para você evitar qualquer dano para a sua máquina. Show de bola, pessoal! Estamos avançando aqui positivamente. A gente passou, inclusive, a usar essa espátula para poder, soltando aqui a pressão das presilhas, as presilhas que fazem a fixação dessa parte inferior. E vai ser um prazer enorme mostrar para vocês, em primeiríssima mão aqui na internet, como que essa máquina ela é por dentro. Uma vez que, como eu havia falado, não tem nada aí, nenhuma literatura, nenhum youtuber também que nos auxilie em relação a upgrades nessa máquina aqui. Como vocês podem ver, é um processo. O processo de abertura, ele leva um tempo. Você não pode fazer isso aqui com pressa, etc. Tem que ser feito com calma para você garantir aí a integridade da sua máquina. Lembrando que é bom você, ao passo que você vai abrindo, você vai mantendo alguns pontos aqui para você poder avançar gradativamente aqui no upgrade. No caso, no procedimento de abertura da máquina. Vocês veem que ela vai abrindo, ela vai cedendo ao passo que a gente vai aqui avançando. E aí vai ser de uma satisfação enorme poder trazer esse conteúdo em primeiríssima mão para vocês. Eu falo isso porque a gente gosta bastante também de upgrades, então é uma satisfação pessoal também muito grande. Aqui é justamente o nosso parafuso, que ele não saiu. Mas ele está solto, então não vai interferir aqui no nosso procedimento. Já vamos quase terminando aqui. E aí que a gente vai... Eis então que a gente vai poder falar, mostrar a verdade para vocês. Show de bolas. Saiu aqui o parafuso. Olha aí, pessoal. Aqui tem várias presilhas. E com vocês, aqui sim, a gente tem a nossa máquina muito legal. Como vocês podem ver, aqui a gente tem a nossa memória, que vai ser substituída nesse procedimento que é muito simples, muito simples mesmo. Aqui você pode instalar um HD 2.5 SATA SSD, ou mesmo um disco rígido, que, sendo muito sincero, é uma tecnologia extremamente defasada para o dia de hoje. Mas aqui você tem um espaço para poder fazer essa instalação, certo? E aqui a gente tem o que nos interessa. O nosso HD de 256 GB, que vai ser substituído por essa belezinha aqui. Pessoal, muito importante. Como vocês podem ver, confiram aí. A gente tem, então, aqui, um PENCH de 4 GB. Exatamente. Como vocês podem ver aqui, 4 GB, 3200 AA. Provavelmente, isso significa que são 3200 MHz, correto? Para você remover aqui o seu, esse PENCH aqui de memória DDR4. Muito importante frisar o modelo da memória. Você precisa soltar essa presilha. Logo em seguida, você solta essa também. E ela automaticamente já pula. A outra memória aqui do PENCH, ela está em outro lugar. No caso, aqui são 4 GB e a gente tem 8 GB nessa máquina aqui. Provavelmente, a outra memória, o outro PENCH, se encontra soldado diretamente na placa. Mas vamos aqui ao que interessa. O que nos interessa, no momento, é justamente falar a respeito do upgrade que a gente veio fazer. Que é o upgrade aqui da memória. Basta, então, soltar, proceder soltando esse parafuso. Eu vou recolocar aqui a memória. A memória RAM e já retorno com vocês. Para a gente dar início aqui ao nosso procedimento do upgrade de memória. Aqui da capacidade de memória do nosso laptop ASUS VivoBook. Pessoal, então, agora, inicializando aqui, a gente vai apenas soltar esse parafuso, que é o parafuso de fixação da nossa memória. Remover ele completamente. Só colocar aqui para o lado. E aqui, cuidadosamente, você puxa aqui a memória, de forma com que você consiga remover ela gentilmente. Não precisa fazer força. Aqui está a nossa memória. Aqui, SSD, que é desse modelo, que é o NVMe2.M. Então, pessoal, M.2, perdão. Então, agora, a gente vai substituir pela nossa memória de 1TB, exatamente. E aqui vai o upgrade. Muito fácil de ser realizado. Porém, é o que eu sempre digo. Se você não se sente seguro para fazer esse upgrade, contrate um profissional, contrate uma pessoa que te atenda conforme não venha causar nenhum prejuízo. Como vocês podem ver, é necessário e obrigatório fazer o uso aqui do parafuso para, então, de fato, fixar corretamente essa memória nova. Caso ela não fique corretamente fixada, pode vir a soltar e aí você não consegue, no caso a máquina, não consegue fazer a leitura dos dados. Show de bola, pessoal. Acabamos de fazer aqui o nosso upgrade. Muito facinho, como vocês viram. E a mudança, no caso, a diferença é enorme. Não falo apenas em relação a armazenamento. 256 GB original para 1TB original. Então, agora vamos apenas proceder fechando aqui a máquina e depois a gente faz a instalação aqui do Windows 10. Prefiro usar o Windows 10, mas você pode instalar o software da sua preferência. No caso, aí a parte do programa. Pode ser Linux. O da sua preferência, eu prefiro o Windows 10. Então, é isso aí, pessoal. Vou proceder agora, então, recolocando a capa e depois, apenas vou proceder instalando o Windows 10. E, pessoal, aproveitando que a máquina está aberta, como eu já mostrei para vocês, o máximo que você consegue colocar aqui de memória, no total, são 36 GB. Isso porque são dois pentes de 4 GB memória DDR4. Então, como a gente comprou um pente de 32 GB DDR4, a gente vai substituir por este de 4 GB. Ou seja, o outro pente, ele se encontra provavelmente do outro lado aqui da placa e ele está soldado diretamente aqui na memória, na placa do computador. Já esse, ele é um slot que você consegue fazer o upgrade. Top demais! Então, pessoal, show de bola! Vou, então, aqui, inicializar o nosso computador. E aí, logo em seguida, eu já faço a inserção, né? Eu vou inserir aqui o nosso pendrive bootável com o programa do Windows 10. Você vê que ele inicializa. Já está aí com a memória, né? No caso, aqui de 1 TB. Ele mostra aqui, olha que legal, pessoal. Ele mostra aqui algumas informações do nosso computador. E aí, agora, o mais legal. Não está nem instalado o nosso Windows 10. Mas já é possível ver que a gente tem 953.8 GB disponível. Ou seja, já aceitou imediatamente, sem nenhum tipo de atualização, sem nem ter instalado aqui o nosso software, que é o Windows 10. Pessoal, quebrei mais de 12 horas consecutivas a cabeça, mas com vocês está aí o nosso VivoBook. Já está de manhãzinha aqui, virei à noite fazendo isso, com o nosso SSD NVMe de 1 TB. Instalado 100%, vou falar para vocês, é bem complicado. Você precisa baixar. Vou deixar o link também aí nos comentários para você baixar o software, para você fazer aqui um pendrive que possa fazer o boot e permita a instalação. Então, é um processo difícil, chato, realmente tive que pesquisar muito. E aí você consegue fazer o uso do seu pendrive bootável e fazer aí a instalação do Windows 10 no seu laptop Asus VivoBook. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato, pessoal. Faço questão de ajudar. É um procedimento chato. Desejo fazer o passo a passo, mostrando para vocês como fazer isso aqui, como realizar aqui com sucesso esse upgrade. Vale muito a pena, afinal, a minha memória original, que é a que vem no computador, ela tinha 256 GB, não ia me atender perfeitamente. Já com 1 TB, aí me atende e sobra memória. Fora que essa memória que a gente instalou, ela possibilita a leitura de até a velocidade de 3200 MB por segundo. Se você quer fazer esse upgrade, já corre aí na descrição desse vídeo aqui, ali nos comentários. Se você quer fazer esse upgrade, já corre ali nos comentários desse vídeo aqui, para poder comprar no melhor preço. Chega rapidinho e com toda a garantia do Aliexpress. Estamos juntos demais aí nas dicas e nos upgrades. Valeu, um grande abraço para todo mundo.